No alto, bem lá no alto da serra, por entre ursos e giestas, o avô Chico e os seus netos brincavam divertidamente. Os miúdos, ora se agachavam atrás de uma rocha, ora trepavam a um tronco coberto de musgo, deixando-se escorregar de seguida sobre um monte fofo e bacio de folhas de carvalho. Por vezes, os pequenotos resolviam apanhar minúsculos insetos que, timidamente, se escondiam por baixo da relva e deixavam-nos caminhar nas palmas das suas mãozitas delicadas. O que é aquilo? Perguntaram as crianças assustadas. É melhor irmos ver. Eram os fosforitos, um batalhão incendiário que servia ao maléfico tritão das cinzas. Um monstro com um só olho, que via tudo cinzento e preto. Os fosforitos pegavam fogo a tudo onde passavam, pois o tritão queria que todos vissem o mundo como ele o via. O fumo já subia ao longe. Os fosforitos já tinham incendiado uma encosta da serra. De súbito, o António, o Besteirito, como era conhecido por andar sempre com uma besta de madeira, começou a tocar no seu piano. A sua música espalhou-se pela montanha. Ao tom dela, tudo se tornava possível. A magia acontecia. Mariana, que adorava andar descalça nos riachos, pediu a todas as nascentes que se transformassem em nuvens. A maldia do irmão transformou-se em goticas de chuva. Com uma poção feita de pétalas, raízes e folhas, preparou uma tisana e ofereceu-a aos fosforitos sedentos que guardavam o castelo. Adormeceram de imediato. As crianças perceberam então a sua missão. Convidaram as crianças de toda a região e juntos espalharam os sementes pela serra. A chuva miadinha, em que então caiu, fez-la germinar e em pouco tempo. Os verdes, os vermelhos, os amarelos, os castanhos das árvores, flores e arbustos se materializaram em costas da seda. A montanha parecia agora um verdadeiro arco-íris. A montanha parecia agora um verdadeiro arco-íris. A montanha parecia agora. Obrigado.